Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vai linar Te ligando em sua chamada recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Que que é larga, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra estregada Que que é larga, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Vai! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração! Vai! M.C. Tanei Era o novo É o racinha sensação É o palo e piso Você é o bom de não fugir Pra que? Pra que? Pra que? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale linar Te ligar e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela tarde, você não manda Não é meia, hoje a gente larga Quem quer larga não passa a noite acordada na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Quem quer larga não passa a noite acordada na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Vai! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Vai! Ah, ah, é me se dá, né? Aira o amor É o lecinhas de exação É o Paulo Pes Aza, um pane bom Sou mundo e para o edão Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Abre a porta coração, vai! 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 Abre a porta coração, vai!